Música Vou te dar um saco de laranja Quanto tempo você leva pra chupar meu saco? Depois que eu me abaixar e me sentar numa cadeira Pode botar pra marcar meu filho Aqui é acostumado chupar esses negros Tu é quem mano? Salve pra dede de costa Vai tomar em seu cu desgraça Você tá viajando Minha chibata que eu dei de costa Tá viajando Tá brincando com ladrão É impressionante O grau de maldade que vocês tem Mas isso não vai ficar assim não Chega, já tô cansado Sou vento na praia Eu empurro e tu grita Por que tu não empurra e eu grito Filha da puta Chupa a rola do carai Não, por que tu não grita e eu empurro Quer dizer Esse calor você deita pra dormir Rola pra um lado Rola pro outro Com quantas roladas você dormiu Mano, eu tenho insônia, tá ligado? Ainda mais no calor, mano Eu acho que umas Tipo umas 7 ou 8 roladas Já tô dormindo Isso só porque eu tava testando ele Vendo se ele era gay Minha prima é muito sua fã Manda um abraço pra ela O nome dela é Paula Tejano Um abraço minha amiga Paula Tejano Tamo junto Já cavalgou no boi Oxi Aqui tem um é bem mansinho Todo dia eu monto nele Agora é porque o bicho anda pulando Aí o cava pula demais em cima dele, macho Tô com a bunda toda doendo Eu falei, mano, tu é gay Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Bota pra torar Mano, salve Salve meu parceiro Já sinto leite aqui no rego Oxi Lá ele Lá ele por que, rapaz? Oxi, é mesmo Vai tomar na porra, rapaz Mas você já sente os infernos Mas se eu fudei, rapaz Se tu ganhasse duzentas cueca Tu daria cem cueca por mendigo Molecão Minha mãe me ensinou a dedicar Tá legal, ajudar o próximo Eu dava cem cueca por mendigo, molecão Oxi, molecão Quer tirar ladrão Molecão, vou pegar você Diga, deixa eu contar Salve Se meia paçoca É um real Quanto é paçoca toda? Dois contos Não, porra Tá doido, é? Ei, parceiro Tchau 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 Alegria